Você está andando com uma xícara de café e de repente vem alguém e te empurra. Por que é que você derrubou o café? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e mais uma vez gratidão a você que me acompanha curtindo, comentando, deixando sugestões. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações e gostando do vídeo, deixe um like, que é para o YouTube disponibilizá-lo para mais pessoas. E aí, por que é que você derrubou o café? Cris, por que veio alguém e empurrou? Não, você derrubou o café porque dentro da sua xícara tinha café. Se você tivesse chá, você teria derrubado chá. E assim somos nós. Diante de uma situação, diante... Quando a vida nos empurra numa determinada situação, nós derrubamos aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes, nós passamos a vida fingindo que nós temos muitas virtudes. Que somos bondosos, pacientes, caridosos, perseverantes. Mas na hora que a vida nos sacode, nós mostramos aquilo que está dentro da nossa xícara. Então, é muito importante que nós comecemos a nos avaliarmos. O que é que nós estamos carregando? O que é que nós estamos cultivando dentro de nós? Que nós possamos nos encher, nos preencher de tudo aquilo que nos auxilia a passar por situações com gratidão, com discernimento, com calma, sabendo que tudo isso também passará. Então, fica aqui a reflexão da semana. Que você possa preencher a sua xícara com tudo aquilo que há de melhor. E até o nosso próximo vídeo. Pense nisso. Tchau. 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 Tchau.